O meu nome é José Silvestre, sou coordenador do grupo operacional MindClimadapt, de seleção e caracterização das castas melhor adaptadas a cenários de alterações climáticas. Este projeto consiste num procedimento para avaliar numa primeira fase as castas melhor adaptadas às alterações climáticas, recorrendo a ferramentas de última geração, e numa segunda fase, após selecionadas as castas melhor adaptadas, identificar quais as quebras que melhor se comportam em termos quer agronómicos, quer enrológicos, porque não interessa ter uma casta muito bem adaptada se depois não nos produz um bom vinho. Para além do referido e já no curto, curto prazo, vamos utilizar esta metodologia para trabalhar não ao nível das castas, mas já ao nível dos colandos dentro de cada casta. Portanto, vamos fazer uma discriminação mais fina para ver quais são os colandos que dentro de uma casta se adaptam melhor. Importa-se aumentar que todos os resultados obtidos neste projeto, quer em termos agronómicos, ecofisiológicos, fenológicos, estão a ser usados para aumentar uma base de dados internacional, o Portugues Vitis Database. É uma base de dados que está acessível para qualquer pessoa que está aberta e qualquer pessoa, seja produtora, enólogo, pode ir ver quais são as características que melhor se identificam com a sua situação. Em termos de impacto para o país, no fundo, nós sabemos que esta zona de Portugal, em particular o Alentejo e toda a zona interior, vai ser uma das zonas, em termos europeus, mais afetadas pelas alterações climáticas. Esperamos garantir a sustentabilidade do setor, porque é o nosso principal produto que exportamos em termos agrícolas e tem uma importância muito relevante em toda a zona interior para a manutenção das populações, sendo uma zona com risco de desertificação. Por outro lado, estas metodologias poderão ser depois, no futuro, aplicáveis a qualquer região, quer nacional, quer, como é evidente, lá fora.